Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram, e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final, que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber Coletânea Um Amigo Um Amigo 25 de fevereiro de 2010 Eu o saúdo A vocês, consciências Aqui presentes E consciências Que lerão também as palavras As palavras que terei pronunciado esta noite Se quiserem Se quiserem, eu os chamarei Meu amigo Meus amigos Então, chamem-me, pelo momento Um amigo É a primeira vez que me exprimo novamente nesta densidade que vocês manifestam Desde mais de 100 anos Como lhes anunciaram Eu sou um dos 24 anciões Cada um de nós, como vocês sabem, apresenta uma especificidade que o relaciona, de maneira mais direta, a um dos elementos No que me concerne, eu estaria mais próximo da água, embora alguns me situem próximo do ar Se o permitem, caros amigos, vou definir o quadro desta intervenção como de minhas intervenções futuras Em minha vida nesta densidade, fui muito atento em manter uma atenção e uma intenção intensas De me aproximar ao mais próximo da experiência de meu despertar Ocorrida muito jovem Para isso precisei, no curso desta vida, excluir-me, de algum modo, do mundo Não para fugir do mundo, mas, bem mais, para restabelecer em minha consciência A permanência da imensidade descoberta e revelada, quando de meu despertar Então, não venho me exprimir ou me estender sobre minha vida Mas, bem mais, através de exemplos de minha vida Mostrar-lhes o que arrisca, sim, ser sua vida frente ao ilimitado que vem para vocês Muito jovem compreendi nesta vida Que existia um certo número de elementos Que retardam ou que afastam o que se torna o mesmo A consciência ilimitada que experienciei Sem, entretanto, certamente, jamais atingi-lo Mas, em minha constituição de então, era muito mais fácil para mim Constatar, por uma atenção e uma vigilância De cada instante Que um certo número de elementos podiam asfixiar Sem fazer desaparecer a consciência Que chamaria de imensidade A consciência do si Ou o que vocês chamam hoje existência Muito rapidamente Apareceu-me, muito distintamente Que a melhor maneira de se afastar da verdade Da consciência É utilizar palavras Porque as palavras se dirigem à razão À cabeça E, tão pouco, raramente ao coração E as palavras retardam A imensidade da consciência Do mesmo modo que alguns relatórios humanos Não essenciais Obscurecem eles também A consciência da imensidade e sua vibração Então, sim Eu me retirei em mim mesmo Não para fugir desse mundo Porque minha missão ali estava Mas, bem mais Para compreender Quais eram os meios que podíamos abordar Para viver a imensidade da consciência Isso, não sem se aproximar Do que muitos seres humanos vivem hoje A título individual Mas, em meio a um movimento coletivo Tanto aguardado e tanto esperado Houve entre os Melquisedeques Que se exprimiu entre vocês Meu amigo, o mestre Ham Que frequentemente respondeu Às suas questões Por palavras Pelo silêncio Pela vibração E pela luz Conhecendo a potência da palavra Na densidade em que vocês se manifestam Tentarei, na medida do possível Utilizar palavras esculpidas e lapidadas Dirigindo-se, antes de tudo A sua essência e a sua consciência Para além do filtro mental Porque, depois de tudo Se vocês se manifestam nesta densidade Como eu me manifestei nesta densidade Quaisquer que sejam as armadilhas E o peso desta densidade Ela não pode existir Entretanto, se não existe um fio condutor Um sopro que anima esta matéria É nesse sopro que se situa Sua confiança perdida É nesse sopro que se manifesta Para aquele que o deseja A centelha do abrasamento A centelha do despertar A centelha do espírito Assim, tendo passado esta vida A viver isso Eu sou hoje E para os momentos que vêm Certamente, na nobre assembleia Dos vinte e quatro anciões Um dos mais aptos A esculpir e lapidar as palavras Aquelas que nutrem E que abrem E não as palavras Que fecham e que apagam Se, das dimensões em que estamos Vocês pudessem observar As vibrações das palavras Que vocês emitem E pensamentos que vocês emitem Vocês constatariam Que não existe definitivamente Senão duas variedades de palavras E duas variedades de pensamentos Aqueles que abrem para o ilimitado E aqueles que fecham Para o ilimitado Assim, portanto, a palavra pode ser mágica Quando diz a verdade Quando vibra em vocês Para além do filtro do mental Para além mesmo de suas adesões A ritos, crenças ou suposições Assim, espero ser para vocês Um amigo no caminho O caminho que vocês percorrem hoje É um caminho único Porque os levam à sua unidade Se tal é seu desejo Se tal é sua aspiração Sua consciência deve Modificar seus modos de funcionamento Afim de se perceber No ilimitado E não mais no limitado Para isso, esta consciência Necessita atenção Esta atenção é capital Porque aquilo a que vocês colocam A atenção se manifesta Se sua atenção se coloca na guerra Para estabelecer a paz Você não estabelecerá Senão A alternância Guerra Paz E jamais A paz eterna Se sua atenção se coloca Na dualidade desse mundo Você não poderá sair da dualidade Se sua atenção se coloca No ilimitado Da humanidade Então você se tornará Ilimitado E unidade O segundo pilar da consciência É a intenção Vocês fazem as coisas Com intenção Ou fazem as coisas Por ociosidade Ou por crença Ou por hábito A intenção É portadora De sua própria consciência Onde você coloca Sua intenção A consciência segue O terceiro pilar da consciência No caminho para o ilimitado É a integridade Isso quer dizer que vocês Não podem funcionar em consciência Compartimentado de tal modo Com o companheiro De tal outro modo E ainda de um outro modo Segundo as relações Que vocês gostam Ou que vocês gostam menos A integridade necessita A reunificação De sua consciência Nessas diferentes limitações Afim de lhe permitir Manifestar-se No ilimitado O quarto pilar É a ética Qual é o sentido De sua ação Qual é o sentido Mesmo De seu desejo De luz É um desejo De luz Para possuir A luz Como quando O ser humano Diz Eu te amo Afim De melhor Possuir E assim Destituir O outro De si mesmo Ou então Vocês querem A luz Porque vocês sabem Que é ela Que lhes confere O ilimitado A ética Se define Do mesmo modo Qual é o sentido De sua ação Esse sentido É limitado Ou ilimitado Vocês agem Na ação pura Ou agem Pela reação No caso Da ação A unidade No caso Da reação A dualidade Esta dimensão Dissociada Onde vocês estão Onde coloquei Meus pés Não existe Senão Porque ela É sustentada Mantida Por um mínimo De luz De beleza E de ilimitado E no entanto Sua consciência Nesta dimensão É limitada Não é? Vocês são portanto Limitados Por um corpo Por um campo De coerência E um campo De consciência E no entanto Em algum lugar No fundo Vocês sabem Ou percebem Que vocês Não são Esses limites E no entanto Vocês O vivem Então há Não é? Aqui um problema O problema Não vem sendo Disso Do conjunto De camadas Sucessivas De crenças E de atenções Para esta dimensão Que vocês Manifestaram Em suas Múltiplas vidas Como todo mundo Hoje A etapa Que se anuncia Como iminente Se vocês A desejam É o retorno A consciência Do ilimitado Afim de reencontrar E manifestar Sua totalidade Sua inteireza Afim de escapar Dos limites Esses limites São apenas Os reflexos Das consciências Que se concebeu Eu digo sim Concebeu E não criou Esse plano De manifestação Eles conceberam Um princípio Baseado Em todos os sentidos Da palavra Na dualidade Tudo o que vocês Conhecem Sob os vocábulos De bem e de mal De bom e de mal De sombra e de luz De eu amo E eu não amo Ora A consciência Ilimitada Não é isso Com certeza A consciência Ilimitada Que se apoia Sobre os quatro Pilares Que acabo De definir É ilimitada Imaginem o que Pude viver Enquanto um jovem Adolescente E vivendo Um golpe De irrupção Da imensidade Dentro de minhas Próprias Limitações Esse momento Reparado Entre todos Os deixam Como dizer Maravilhados E de algum modo Deslumbrados E amedrontados Amedrontados Ao mesmo tempo É como se lhes Tivessem dito Ninguém sabe O que é Esse OM Que seu mundo Foi constituído De uma peça E que todo o mundo Evoluía Nesta peça Sem procurar Em outro lugar Sem mesmo imaginar Um outro lugar Possível E depois um dia Uma consciência Sai E vê Que há outras peças Mas que além Das peças Existe um universo Que não pode Nem descrever Nem trazer Nem manifestar Portanto Poderá apenas Simplesmente Testemunhar Ou se preferem Ser o mensageiro Mesmo sabendo Pertinentemente Que ser a testemunha E o mensageiro Não servirá No entanto A nada Aqueles que não Querem sair Da peça Mas Esperando Também Que ao testemunhar Além mesmo De palavras Manifestando O melhor possível Nesse limite Sua consciência Ilimitada Ele poderá Mostrar um caminho Um caminho E um exemplo Mesmo Sabendo que Inúmeros irmãos E irmãs Fechados Em suas limitações Não querem Mesmo Ouvir falar Do Ilimitado Em tempo Usual Nesta densidade Isso não Coloca Qualquer Problema Porque Cada consciência Experimenta E vibra A seu próprio Ritmo Mas Existem Períodos Nos quais Vocês estão Onde Os muros Da peça Na qual Vocês estão Fechados Vão cair E para todos Mesmo Aqueles que Não querem Porque O que acontece Não é mais Um processo Individual Mas um processo Global É por isso Que no momento Em que Os muros Caem Algumas Consciências Que não Conseguem Mais se situar Em suas Limitações Habituais Entrarão Num estado De catalepsia Própria Chamado Estase Chamado De diferentes Nomes Em suas Diferentes Tradições De um Extremo A outro Da terra Através Do que Acabo De lhes Narrar Eu coloco Assim um Quadro E fundamentos Para a Nossa Discussão Que vamos Se quiserem Caros Amigos Estabelecer Juntos Sempre Tendo Presente No Espírito Que o Objetivo Meu Único Objetivo É a Consciência E o Ilimitado Então Lancemos Esse movimento Que eu Espero Pelas Palavras Esculpidas Que Empregarei Lhes Permitirá Raciocinar O mais Corretamente E o mais Próximo Possível Do Ilimitado Que está Em vocês Questão Pode nos Dizer Onde está A tripla Matriz Foi Completamente Dissolvida Caramiga A matriz E o Triplo Envelope Estão Em curso De Dissolução O Que está No Exterior É como O que está No Interior O Despertar Dos Elementos Aos Quais Você Assiste Ligado Ao Arcanjo Miguel E ao Impulso Arcangélico É o que Acontece Ao nível De sua Peça Correspondente Ao que Acontece Nas Outras Peças E Nesta Parte Do Universo Quando Os Muros Tiverem Inteiramente Caído Vocês O Viverão Se Vocês Estão Aí Ainda Falando Comigo É que Os Muros Não Caíram Inteiramente Eles Estão Em curso De Desabamento Mas Não Se Esqueçam Que Esses Muros São Também Seus Próprios Muros Seus Próprios Limites Suas Próprias Crenças Suas Próprias Construções Desta Vida Como De Outras Vidas Que Literalmente Os Muraram No Interior De Uma Fortaleza Esta Fortaleza Se Desagrega Sob O Efeito Da Luz Pela Graça Do Fogo Do Amor Algumas Têm Cimentos Que São Antigos Mas Que Não Resistem Outras Têm Ao Nível De Seus Muros Interiores Cimentos Muito Sólidos Esses Cimentos São Aqueles Que Os Colam Na Pele Como Medos Como Crenças Lembrem-se Das Leis Da Consciência Não É Mais Tempo De Colocar Atenção No Que Faz Mal Mas É Bem Mais Tempo De Colocar Atenção Na Luz E Em Sua Inteligência Porque Porque Ela É O Remédio O Remédio Absoluto O Que Acontece Fora De Vocês Que Vocês Observam Em Seu Mundo Desenrola-se Exatamente Do Mesmo Modo Que Dentro De Sua Consciência E De Seu Corpo Esses 16 Meses Essenciais Guiados Pelo Arcanjo Miguel Eu Os Lembro Chamaram-se A Desconstrução Porque Quando Sua Consciência Descobre O Ilimitado Vocês Descobrem Também Que Vocês Não Tem Nada A Construir Que Já Não Exista E Tudo Se Constrói Pelo Encantamento E Luz Ao Seu Redor Mas O Que Se Constrói Não É Mais Fechado E Limitante Mas Participa Da Expansão Do Ilimitado Em Vocês E Ao Seu Redor Questão A Personalidade Seria Uma Ferramenta Para Ir Justamente Além Da Personalidade Isso É Exato A Personalidade É A Que Fecha E Limita E Sua Consciência Ali Estando Não Pode Se Apoiar Senão Sobre O Que É Existente E Perceptível Vocês Farão Bem Em Desejar A Luz Em Sonhar A Luz Em Sonhar O Ilimitado Mas Isso Será Apenas Uma Projeção E Não Uma Experiência A Experiência Consiste Em Se Apoiar Sobre Esta Personalidade Porque Ela Lhes Dá O Meio Para Eu Diria Eliminação De Aproximar Lhes Da Luz Se Vocês Voltam Ao Trabalho Que Iniciamos Os Arcanjos E Nós Mesmos Desde Mais De Um Ano Houve Uma Primeira Onda Que Consistiu Em Permitir Pela Intensidade Das Vibrações A Extração Da Consciência Ilimitada De Alguns Seres Afim De Lhes Fazer Viver O Ilimitado Acompanhado De Um Retorno Nesta Limitação E Nesse Corpo E Desde Seis Meses Agora Os Movimentos Da Consciência Global Permitem Hoje Fazer Penetrar Mesmo Nesta Personalidade Cujos Muros Tornaram-se Porosos Ainda Não Caíram Mas Deixam Passar Deixam Passar A água O fogo E Portanto Mesmo Na Personalidade Muitos De Vocês Descobrem Em Alguns Espaços De Meditação De Silêncio De Reforma Ou De Vida Simplesmente Que Uma Parte Se Desconhecida E Muito Mais Rápido Em Todos Os Sentidos Do Termo Muito Mais Viva Porque É Mais Rápida Isso É A Manifestação Do Ilimitado Dentro Do Limitado Da Existência Na Personalidade Porque Lembrem-se Que Vocês Estão Encarnados Para Superar Certos Limites Vocês Estão Aqui Para Fazerem Cair Os Muros Mas Vocês Estão Também Aqui Para Viverem A Ascensão Não Unicamente A Sua Mas Aquela Deste Planeta Que Voltou A Ser Sagrado Ressacralizado Pelo Sacrifício De Um Homem Então Não É Questão De Abandonar Esta Personalidade É Bem Antes Ela Que Pela Graça Do Fogo No Momento Vindo Os Abandonará E Desaparecerá Assim Como Esse Corpo E Entretanto Vocês Se Perceberão Que Isso É Como Uma Mudança Não Há Desaparecimento Mas Transformação Da Alma O Que É Velho Não Existe Mais O Que É Novo Se Constrói As Outras Dimensões Tem Também Uma Certa Densidade Uma Certa Forma Uma Certa Textura Mas Em Um Nível De Liberdade De Experiência Que Nada Tem A Ver Com Esse Mundo Dual Assim Sua Personalidade É Uma Vantagem E Um Apoio Na Condição De Se Servir Como Tal E Não Colocá-la Em Primeiro Plano Questão Quando O Véu Se Levanta E Cai Como Fazer Para Que Ele Permaneça Mais Tempo Levantado E Que Fazer Quando Ficamos Impacientes Que Permaneça Destacado Há 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 Apenas Um Modo De Proceder E Um Só É Não Levantar O Véu Mas Dissolvê-lo Ou Queimá-lo Entretanto Ainda É Preciso Tomar Consciência Do Véu É O Que Vocês Realizam Nesse Momento Então Esse Véu Se Levanta E Cai Porque Vocês Estão Ligados Nesta Densidade Pelo Momento O Que Quer Que Vocês Vivam No Ilimitado Que Suas Viagens Se Façam Na Luz Nos Mundos Musicais Ou No Sol Os Véus São Levantados Mas Eles Não São Dissolvidos Está Em Curso Nós Trabalhamos O Mais Exatamente Possível De Seu Tempo E De Sua Evolução Para Ir Efetivamente Para A Dissolução Porque Não Pode Haver Ilimitado Sem Dissolução Do Limitado Não Pode Haver Penetração Nas Esferas Da Eternidade Com Ferramentas Limitadas Que São Esse Corpo A Base Carbonada Que Está Apoiado E Permite O Voo Mas Que Deve Ser Ele Também Forjado Pelo Fogo Para Descobrir Uma Outra Textura Assim Como Disse Uma Textura Muito Mais Vibrante Uma Textura Muito Mais Transparente E Muito Mais Fluida Lembrem-se Sempre Que Vocês Irão Em Definitivo Para Onde Sua Consciência Os Levar Por Sua Vibração E Para Nenhum Outro Lugar É O Que Dizia Cristo Embora Ele Não Seja Das Mesmas Origens Que Eu Isso Faz Parte De Raros Livros Que Me Fiz Ler Em Minha Vida E Volta-me Esta Frase Que Te Seja Feito Segundo Tua Fé E E Ao Cego Que Vê Ele Diz Vai E Não Peques Mais Assim Para Cada Um De Vocês Chegará O Mais Exato E O Mais Próximo O Que Deve Lhes Chegar Em Função De Sua Consciência Se Sua Consciência Estabeleceu Esses Quatro Novos Pilares Atenção Intenção Integridade E Ética Então Está A Caminho Para O Ilimitado Certamente O Que Vocês Poderiam Chamar Obstáculos São Legião Nesta Densidade Mas O Trabalho Realizado Pelos Casamentos Celestiais Facilitou Amplamente A Evolução Da Consciência Mas Ainda Uma Vez É Sua Consciência Que Decide E Nenhuma Outra Questão Trata-se De Tomar Consciência De Que É A Matéria É Vibração Luz E Energia Caro Amigo Isso É Já Uma Evidência Para A Ciência Desde Já Vários Anos Isso É Menos Uma Evidência Para A Consciência Porque Esta Tem Dificuldade Para Se Extrair Mas Não É Mais Preciso Limitar A Consciência Limitada A Uma Vibração Porque Existe Uma Paleta Uma Escala Se Preferem De Vibrações Muito Ampla Há Vibrações Que Vocês Percebem Ao Nível De Seu Corpo Esta Vibração Qualquer Que Seja Sua Rapidez Sua Localização Sua Intensidade É Ela Também Limitada Por Um Limite Superior Ligado Ao Eletromagnetismo Existe Um Outro Mundo De Vibrações Que Está Além Justamente Dos Limites Da Encarnação E Que Os Liga Diretamente Ao Ilimitado Esta Vibração Não É Constituída Das Mesmas Ondas E Das Mesmas Frequências Que As Energias Eletromagnéticas Estão Situadas Além Do Espectro Sensível Habitual Está Em Ressonância Direta Com A Consciência Chama-se Energia Supramental Assim Como O Venerado Esri Aurobindo Lhes Falou Era Também Chamada Em Minha Tradição Energia Da Cità Ou Energia Além Da Energia Magnética A Energia Eletromagnética É Uma Energia Da Dualidade De Forças De Atrito De Oposição E Antagonismo A Energia Da Cità É Uma Energia De Independente Das Leis Da Unidade E Independente Das Leis Do Eletromagnetismo Então Como Saber Se O Que Você Percebe Em Seus Diferentes Espaços E Diferentes Atenções De Consciência São Da Competência De Uma Ou De Outra Forma Do Que Vocês Chamam Energia Bem É Muito Simples Quando Você Passa De Energias Eletromagnéticas Para Energias Supramentais A Qualidade Da Energia E Da Vibração Não É Mais A Mesma Sua Consciência Vibra Em Uníssono Com A Vibração Com A Respiração Da Vibração Supramental E Portanto Sua Consciência Se Abre Para O Ilimitado Enquanto As Energias Eletromagnéticas Não São Necessariamente Orientadas No Sentido Da A Abertura Assim A Percepção Sozinha Da Vibração Não É Tudo Mas É Efetivamente Um Acompanhamento Sobre O Caminho Do Ilimitado Sobre O Caminho Da Presença Para Você Mesmo Da Presença De Seu Eu Sou Da Presença Realmente Do Que Você É Em Essência E Não Nesta Limitação Todo Estratagema Daqueles Que Conceberam Esta Dualidade Que Utilizaram Uma Criação Pré-existente Unificada Foi O De Lhes Fazer Crer Que Estavam Fechados De Qualquer Modo Nós Todos Construímos Nós Mesmos Os Muros Da Prisão Pela Adesão A Um Modo De Funcionamento Mas Esses Muros De Prisão Melhoraram De Algum Modo Com O Tempo Esses Muros De Prisão Tornaram-se Muito Mais Tangíveis Que Seu Aspecto Ilimitado A tal Ponto Que Mesmo A Maioria Da Humanidade Foi Persuadida De Não Ser O Que Vê E O Que Sente A Maioria Foi Persuadida De Que O Sol Aquece Enquanto Que O Sol É Frio As Crenças Criaram Uma Paródia De Vida Mas Hoje Isso Chega A Seu Fim A Unificação Se Tornou Enfim Possível De Maneira Definitiva Questão A Consciência Ilimitada Pode Agir Nos Sonhos Como Limpeza Purificação Caro Amigo Eu Responderia Que É A Aspiração Ao Ilimitado Que Age E Não A Consciência Do Ilimitado A Consciência Do Ilimitado É Ilimitada Ela Pode Se Deixar Aproximar Pela Aspiração Assim Como Definir Em Seus Sonhos Por Sonhos De Voo Por Sonhos De Liberdade Onde Você Penetra Mundos Da Própria Matriz Mundos Astrais Mas O Acesso Ao Ilimitado Não É Um Sonho O Acesso Ao Ilimitado É Um Processo De Consciência Total Certamente Alguns Artistas Tentaram Exprimir Através De Sons Através De Cores O Que Era Este Ilimitado Mas São Apenas Uma Imagem Do Ilimitado Seja Ela A Mais Exata Possível Não Lhe Restará Senão Uma Imagem O Ilimitado Está Bem Além Dos Sonhos O Ilimitado Está Bem Além De Tudo Que Você Conhece Preenche Os De Fogo O Ilimitado Os Preenche Desta Consciência Da Presença Na Unidade Preenche Seu Coração E Sobretudo Faz Calar O Mental O Que Não Impede De Modo Algum Utilizar O Mental Nas Atividades Que Requerem Sua Utilização Mas O Mental Nada Tem A Fazer Na Descoberta Da Consciência Ele É Como Disse A Trava A Mais Potente Questão Pode Nos Dizer Onde Está A Tripla Matriz Foi Completamente Dissolvida Cara Amiga A Matriz E O Triplo Envelope Estão Em curso De Dissolução O Que Está No Exterior É Como O Que Está No Interior O Despertar Dos Elementos Aos Quais Você Assiste Ligado Ao Arcanjo Miguel E Ao Impulso Arcangélico É O Que Acontece Ao Nível De Sua Peça Correspondente Ao Que Acontece Nas Outras Peças E Nesta Parte Do Universo Quando Os Muros Tiverem Inteiramente Caído Vocês O Viverão Se Vocês Estão Aí Ainda Falando Comigo É Que Os Muros Não Caíram Inteiramente Eles Estão Em Curso De Desabamento Mas Não Se Esqueçam Que Esses Muros São Também Seus Próprios Muros Seus Próprios Limites Suas Próprias Crenças Suas Próprias Construções Desta Vida Como De Outras Vidas Que Literalmente Os Muraram No Interior De Uma Fortaleza Esta Fortaleza Se Desagrega Sob O Efeito Da Luz Pela Graça Do Fogo Do Amor Algumas Têm Cimentos Que São Antigos Mas Que Não Resistem Outras Têm Ao Nível De Seus Muros Interiores Cimentos Muito Sólidos Esses Cimentos São Aqueles Que Os Colam Na Pele Como Medos Como Crenças Lembrem-se Das Leis Da Consciência Não É Mais Tempo De Colocar Atenção No Que Faz Mal Mas É Bem Mais Tempo De Colocar Atenção Na Luz E Em Sua Inteligência Porque Ela É O Remédio O Remédio Absoluto O Que Acontece Fora De Vocês Que Vocês Observam Em Seu Mundo Desenrola Se Exatamente Do Mesmo Modo Que Dentro De Sua Consciência E De Seu Corpo Esses 16 Meses Essenciais Guiados Pelo Arcanjo Miguel Eu Os Lembro Chamaram-se A Desconstrução Porque Quando Sua Consciência Descobre O Ilimitado Vocês Descobrem Também Que Vocês Não Tem Nada A Construir Que Já Não Exista E Tudo Se Constrói Pelo Encantamento E Luz Ao Seu Redor Mas O Que Se Constrói Não É Mais Fechado E Limitante Mas Participa Da Expansão Do Ilimitado Em Vocês E Ao Seu Redor Questão A Personalidade Seria Uma Ferramenta Para Ir Justamente Além Da Personalidade Isso É Exato A Personalidade É A Que Fecha E Limita E Sua Consciência Ali Estando Não Pode Se Apoiar Senão Sobre O Que É Existente E Perceptível Vocês Farão Bem Em Desejar A Luz Em Sonhar A Luz Em Sonhar O Ilimitado Mas Isso Será Apenas Uma Projeção E Não Uma Experiência A Experiência Consiste Em Se Apoiar Sobre Esta Personalidade Porque Ela Lhes Dá O Meio Para Eu Diria Eliminação De Aproximar Lhes Da Luz Se Vocês Voltam Ao Trabalho Que Iniciamos Os Arcanjos E Nós Mesmos Desde Mais De Um Ano Houve Uma Primeira Onda Que Consistiu Em Permitir Pela Intensidade Das Vibrações A Extração Da Consciência Ilimitada De Alguns Seres Afim De Lhes Fazer Viver O Ilimitado Acompanhado De Um Retorno Nesta Limitação E Nesse Corpo E Desde Seis Meses Agora Os Movimentos Da Consciência Global Permitem Hoje Fazer Penetrar Mesmo Nesta Personalidade Cujos Muros Tornaram-se Porosos Ainda Não Caíram Mas Deixam Passar Deixam Passar A Água O Fogo E Portanto Mesmo Na Personalidade Muitos De Vocês Descobrem Em Alguns Espaços De Meditação De Silêncio De Reforma Ou De Vida Simplesmente Que Uma Parte Se Revela Desconhecida E Muito Mais Rápido Em Todos Os Sentidos Do Termo Muito Mais Viva Porque É Mais Rápida Isso É A Manifestação Do Ilimitado Dentro Do Limitado Da Existência Na Personalidade Porque Lembrem-se Que Vocês Estão Encarnados Para Superarem Certos Limites Vocês Estão Aqui Para Fazerem Cair Os Muros Mas Vocês Estão Também Aqui Para Viverem A Ascensão Não Unicamente A Sua Mas Aquela Deste Planeta Que Voltou A Ser Sagrado Ressacralizado Pelo Sacrifício De Um Homem Então Não É Questão De Abandonar Esta Personalidade É Bem Antes Ela Que Pela Graça Do Fogo No Momento Vindo Os Abandonará E Desaparecerá Assim Como Esse Corpo E Entretanto Vocês Se A Perceberão Que Isso É Como Uma Mudança Não Há Desaparecimento Mas Transformação Da Alma O Que É Velho Não Existe Mais O Que É Novo Se Constrói As Outras Dimensões Têm Também Uma Certa Densidade Uma Certa Forma Uma Certa Textura Mas Em Um Nível De Liberdade De Experiência Que Nada Tem A Ver Com Esse Mundo Dual Assim Sua Personalidade É Uma Vantagem E Um Apoio Na Condição De Se Servir Como Tal E Não Colocá-la Em Primeiro Plano Questão Quando O véu Se Levanta E Cai Como Fazer Para Que Ele Permaneça Mais Tempo Levantado E Que Fazer Quando Ficamos Impacientes Que Permaneça Destacado Há Apenas Um Modo De Proceder E Um Só É Não Levantar O Véu Mas Dissolvê-lo Ou Queimá-lo Entretanto Ainda É Preciso Tomar Consciência Do Véu É O Que Vocês Realizam Nesse Momento Então Esse Véu Se Levanta E Cai Porque Vocês Estão Ligados Nesta Densidade Pelo Momento O Que Quer Que Vocês Vivam No Ilimitado Que Suas Viagens Se Façam Na Luz Nos Mundos Musicais Ou No Sol Os Véus São Levantados Mas Eles Não São Dissolvidos Está Em Curso Nós Trabalhamos O Mais Exatamente Possível De Seu Tempo E De Sua Evolução Para Ir Efetivamente Para A Dissolução Porque Não Pode Haver Ilimitado Sem Dissolução Do Limitado Não Pode Haver Penetração Nas Esferas Da Eternidade Com Ferramentas Limitadas Que São Esse Corpo A Base Carbonada Que Está Apoiado E Permite O Voo Mas Que Deve Ser Ele Também Forjado Pelo Fogo Para Descobrir Uma Outra Textura Assim Como Disse Uma Textura Muito Mais Vibrante Uma Textura Muito Mais Transparente E Muito Mais Fluida Lembrem-se Sempre Que Que Irão Em Definitivo Para Onde Sua Consciência Os Levar Por Sua Vibração E Para Nenhum Outro Lugar É O Que Dizia Cristo Embora Ele Não Seja Das Mesmas Origens Que Eu Isso Faz Parte De Raros Livros Que Me Fiz Ler Em Minha Vida E Volta-me Esta Frase Que Te Seja Feito Segundo Tua Fé E Ao Cego Que Vê Ele Diz Vai E Não Peques Mais Assim Para Cada Um De Vocês Chegará O Mais Exato E O Mais Próximo O Que Deve Lhes Chegar Em Função De Sua Consciência Se Sua Consciência Estabeleceu Esses Quatro Novos Pilares Atenção Intenção Integridade E Ética Então Está A Caminho Para O Ilimitado Certamente O Que Vocês Poderiam Chamar Obstáculos São Legião Nesta Densidade Mas O Trabalho Realizado Pelos Casamentos Celestiais Facilitou Amplamente A Evolução Da Consciência Mas Ainda Uma Vez É Sua Consciência Que Decide E Nenhuma Outra Questão Trata-se De Tomar Consciência De Que É A Matéria É Vibração Luz E Energia Caro Amigo Isso É Já Uma Evidência Para Ciência Desde Já Vários Anos Isso É Menos Uma Evidência Para A Consciência Porque Esta Tem Dificuldade Para Se Extrair Mas Não É Mais Preciso Limitar A Consciência Ilimitada A Uma Vibração Porque Existe Uma Paleta Uma Escala Se Preferem De Vibrações Muito Ampla Há Vibrações Que Vocês Percebem Ao Nível De Seu Corpo Esta Vibração Qualquer Que Seja Sua Rapidez Sua Localização Sua Intensidade É Ela Também Limitada Por Um Limite Superior Ligado Ao Eletromagnetismo Existe Um Outro Mundo De Vibrações Que Está Além Justamente Dos Limites Da Encarnação E Que Os Liga Diretamente Ao Ilimitado Esta Vibração Não É Constituída Das Mesmas Ondas E Das Mesmas Frequências Que As Energias Eletromagnéticas Estão Situadas Além Do Espectro Sensível Habitual Está Em Ressonância Direta Com A Consciência Chama-se Energia Supramental Assim Como O Venerado Israel Robindo Lhes Falou Era Também Chamada Em Minha Tradição Energia Da Cita Ou Energia Além Da Energia Magnética A Energia Eletromagnética É Uma Energia Da Dualidade De Forças De Atrito De Oposição E Antagonismo A Energia Da Cita É Uma Energia De Tipo Unitário Independente Das Leis Da Unidade E Independente Das Leis Do Eletromagnetismo Então Como Saber Se O Que Você Percebe Em Seus Diferentes Espaços E Diferentes Atenções De Consciência São Da Competência De Uma Ou De Outra Forma Do Que Vocês Chamam Energia Bem É Muito Simples Quando Você Passa De Energias Eletromagnéticas Para Energias Supramentais A Qualidade Da Energia E Da Vibração Não É Mais A Mesma Sua Consciência Vibra Em Uníssono Com A Vibração Com A Respiração Da Vibração Supramental E Portanto Sua Consciência Se Abre Para O Ilimitado Enquanto As Energias Eletromagnéticas Não São Necessariamente Orientadas No Sentido Da Abertura Assim A Percepção Sozinha Da Vibração Não É Tudo Mas É Efetivamente Um Acompanhamento Sobre O Caminho Do Limitado Sobre O Caminho Da Presença Para Você Mesmo Da Presença De Seu Eu Sou Da Presença Realmente Do Que Você É Em Essência E Não Nesta Limitação Todo Estratagema Daqueles Que Conceberam Esta Dualidade Que Utilizaram Uma Criação Pré-existente Unificada Foi 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 De Lhes Fazer Crer Que Estavam Fechados De Qualquer Modo Nós Todos Construímos Nós Mesmos Os Muros Da Prisão Pela Adesão A Um Modo De Funcionamento Mas Esses Muros De Prisão Melhoraram De Algum Modo Com O Tempo Esses Muros De Prisão Tornaram Se Muito Mais Tangíveis Que Seu Aspecto Ilimitado A tal Ponto Que Mesmo A Maioria Da Humanidade Foi Persuadida De Não Ser O Que Vê E O Que Sente A Maioria Foi Persuadida De Que O Sol Aquece Enquanto Que O Sol É Frio As Crenças Criaram Uma Paródia De Vida Mas Hoje Isso Chega A Seu Fim A Unificação Se Tornou Enfim Possível De Maneira Definitiva Questão A Consciência Ilimitada Pode Agir Nos Sonhos Como Limpeza Purificação Caro Amigo Eu Responderia Que É A Aspiração Ao Ilimitado Que Age E Não A Consciência Do Ilimitado A Consciência Do Ilimitado É Ilimitada Ela Pode Se Deixar Aproximar Pela Aspiração Assim Como Definir Em Seus Sonhos Por Sonhos De Voo Por Sonhos De Liberdade Onde Você Penetra Mundos Da Própria Matriz Mundos Astrais Mas O Acesso Ao Ilimitado Não É Um Sonho O Acesso Ao Ilimitado É Um Processo De Consciência Total Certamente Alguns Artistas Tentaram Exprimir Através De Sons Através De Cores O Que Era Este Ilimitado Mas São Apenas Uma Imagem Do Ilimitado Seja Ela A Mais Exata Possível Não Lhe Restará Senão Uma Imagem O Ilimitado Está Bem Além Dos Sonhos O Ilimitado Está Bem Além De Tudo Que Você Conhece Preenche Os De Fogo O Ilimitado Os Preenche Desta Consciência Da Presença Na Unidade Preenche Seu Coração E Sobretudo Faz Calar O Mental O Que Não Impede De Modo Algum Utilizar O Mental Nas Atividades Que Requerem Sua Utilização Mas O Mental Nada Tem A Fazer Na Descoberta Da Consciência Ele É Como Disse A Trava A Mais Potente Questão O Sentir A Quinta Dimensão Em Nosso Coração Pode Corresponder A Uma Crença Ou A Um Reconhecimento Que Tudo Pode Ser Fácil Possível A Gradável Na Verdade Da Felicidade Em Nenhum Caso Uma Crença Pode Gerar Uma Vibração No Coração Jamais A Partir Do Momento Em Que Você Percebe Sente E Vive A Vibração Do Coração Você Está Na Porta De Sua Imortalidade Jamais Uma Crença Poderá Fazer Vibrar Seu Coração Somente A Verdade Somente A Unidade Somente A Atenção Somente A Integridade Pode Fazer Vibrar O Coração Ele É A Porta Estreita O Coração É A Chave O Coração É O Templo De Sua Multidimensionalidade Assim Portanto Uma Vibração No Coração É O Testemunho De Seu Acesso Ao Ilimitado Questão Poderia Definir As Diferenças Entre Crença E Fé Caro Amigo A Crença É Um Conjunto De Sistemas Impostos Do Exterior Ao Qual Adere-se De Maneira Voluntária A Fé É Algo Que Existe Na Certeza Da Imanência Vestida Pelas Religiões Vestida Por Suas Crenças Mas O Núcleo É A Persistência Desta Crença Final Na Imanência Sem Poder Necessariamente Vivê-la Hoje As Crenças Se Dissolvem Hoje A Fé Não Deve Permanecer Letra Morta Ela Deve Tornar-se Experiência Da Imanência Em Outros Termos Vocês Podem Ter O Vago Sentimento De Sua Imanência Sem No Entanto Vivê-la Hoje Lhes é Possível Pela Quantidade De Luz Presente Sobre A Terra Mesmo Em Sua Densidade Manifestar Esta Imanência E E E Mais Permanecer Em Retirada Ao Abrigo Atrás Da Fé Em Algo Do Futuro Ou Melhor Mas Manifestar Isso Agora Assim Definitivamente A Fé Não Lhes Garante Em Nada O Acesso A Imanência Somente A Vibração De Sua Consciência Decide Ainda Uma Vez Lembrem-se A Primeira Epístola De São Paulo Aos Coríntios Quando Tiver A Fé Para Deslocar As Montanhas Se Me Falta O Amor Eu Nada Ganho O Princípio É O Mesmo Você Poderia Efetivar Efetivamente Ter Uma Fé Capaz De Deslocar Uma Montanha E Realmente Deslocar Uma Montanha E Por Que Não Andar Sobre As Águas E Para Tanto Tocaria A Imanência Isso Não É Nada A Prova Que Você Tenha Tocado A Imanência Questão É Isso Que Poderíamos Chamar A Fé Do Carbono Centrada No Coração O Coração Não É A Fé A Fé É Algo De Nobre A Fé Não É Do Domínio Das Crenças A Fé É Do Domínio Das Certezas Interiores Assim Como Definir Mas Ter A Fé Do Carbono Pode Realmente Desencadear O Fé O O Fé Coração O Fé O Fé O Coração O Que Nosso Cérebro Decodifica Como Embarcações Funciona Na Energia Eletromagnética Ou Na Energia Do Que Chamou A Citar Seu Pré-Figuram De Algum Modo A Chegada Da Luz Supramental Da Citar Entretanto Lhes É Preciso Aceitar Que Quando Vivem A Imanência Da Luz Pela Primeira Vez O Despertar Se Preferem O Que Farão Deste Despertar Vão Colocar Esta Conexão Ao Ilimitado A Serviço De Suas Limitações Jogos De Poder Jogos De Ego Jogos De Tapa Olho De Algum Modo Ou Vocês Vão Aceitar Entregar Esta Luz A Sua Própria Inteligência Para Deixá-la Trabalhar Em Vocês Assim Buda Disse Um Dia Se Encontrares Os Poderes Salva-te Rápido Assim Como Esria Aurobindo Quando Era São João Pôde Dizer Haverá Muitos Chamados Mas Poucos Escolhidos Os Chamados Serão Aqueles Que Viveram O Contato Com A Luz Mas Que Quiseram Se Servir Desta Luz Para Fins Pessoais E Portanto Limitados A Diferença Ela É Vibratória Aqueles Que Serão Somente Marcados Na Testa Que Terão Acendido A Coroa Radiante Da Cabeça E Aqueles Que Terão Acendido Também A Coroa Radiante Do Coração Afim De Fazer Fusionar As Duas E Reencontrar Assim A Unidade Ainda Uma Vez Vocês Constatam Que é a Consciência E sua Manifestação Que ditam O estado No qual Vocês Estão E Não O estado No qual Vocês Acreditam Estar Eles Preciso Tomar Por Hábito E Rapidamente Não Se Julgarem Obviamente Mas Bem Analisar O que Vocês Percebem Em Seus Corpos De Personalidade Do Que Vivem Em Seus Corpos De Personalidade Como Vibração E Como Energia E Como Luz Assim Podem Definir Por Vocês Mesmos E Se Situarem Em Sua Escala Que Os Conduz A Eternidade Questão Que São Os Feixes De Luz Branca Que Aparecem Quando Mexemos A Cabeça Na Obscuridade A Luz Da Coroa Radiante Da Cabeça Questão Os Artistas Podem Contribuir Nas Evoluções Em Curso Por Suas Criações Suas Vibrações Os Artistas Por Sua Conexão As Esferas Da Beleza E As Esferas Da Imanência Em Todos Os Tempos Traduziram A sua Maneira O Que Captavam Dos Mundos Invisíveis Hoje Hoje Processo É Completamente Diferente Porque Cada Um É Referido Dentro Da Coletividade Eu Resumiria Isso Dizendo Que Cada Um Hoje Que Trabalhou Na Ancoragem Da Luz Nesta Dimensão É Um Artista Um Artista Da Unidade Há Muito Mais Facilidade Não Mais A Expressar Sob Forma Exterior Mas A Exprimir Sob Sua Forma Interior O Que Vocês São Não Há Mais Necessidade De Projeção No Sentido Exterior De Mundos Escondidos Mesmo Se Isso É Muito Bonito Há Hoje Imperiosa Necessidade De Se Encontrar A Si Mesmo Além De Referências E Paradigmas Externos Além De Modelos Existentes Torna-se Pilar De Luz E Ancorador Da Luz É O Trabalho Essencial Que É Permitido Solicitado Autorizado Facilitado Para Todo Ser Humano Não Há Necessidade De Ser Artista Para Isso A Necessidade De Ser Si E Estar No Interior Do Quadro Dos Quatro Pilares Da Consciência Ilimitada Nada Mais O O Mais Ilustre Dos Mensageiros O Mais Ilustre Dos Mestres Da Luz Nada Pode Por Vocês Ele Não Pode Senão Lhes Sugerir E Definitivamente Não Há Senão Vocês Mesmos Para Darem Esse Passo É Uma Crença De Se Acreditarem Dependentes De Uma Luz Exterior De Um Arcanjo Exterior O Que Foi Realizado Durante Um Pouco Mais De Um Ano Foi Simplesmente A Colocação Em Sincronicidade Pela Atenção Pela Intenção Pela Ética E Pela Integridade Da Conexão De Milhões De Almas Sobre Um Mesmo Objetivo Que Era O Ilimitado Esse Fenômeno De Ressonância Se Tornou Possível Justamente Pela Noção De Intenção E De Atenção Antes De Qualquer Coisa Questão Poderia Desenvolver Sobre O Que Vai Acontecer Em 17 De Março 17 De Março Está Há Quatro Dias Antes Da Primavera No Hemisfério Norte Outono Aqui É portanto O sinal Da renovação Dos elementos Da renovação Da vida Mas Uma vida Provavelmente Diferente Ela Também Como Cada Ano Mas Particularmente Este Ano Obviamente Trata-se Também Da Passagem Da Sexta Etapa Não Me Compete Revelar Lhes O Que Deve Permanecer Ainda Encoberto Questão As Civilizações Antigas Estiveram Mais Próximas Da Luz Do Que Nós Estamos Cara Amiga A Vida É Ciclo Você Jamais Esteve Mais Próxima Você Jamais Esteve Menos Próxima Você Repassa Ciclicamente Por Fases Em que Se Aproxima Efetivamente Da Luz Mas Esse Ciclo É Muito Específico No Sentido Em que Ele Assinala O Final Irrevogável Desta Dimensão Dissociada Neste Universo Como Do Conjunto De Galáxias E Universos Jamais Os Mundos Mesmo Encarnados Na Dualidade Serão Separados De Sua Fonte A Luz Não Será Jamais Encoberta Jamais Ocultada Não Temos Mais Perguntas Agradecemos Então Caros Amigos Ao Modo Dos Anciões Cada Um A Seu Modo Vou Me Permitir Quanto A Mim Cumprimentá-los E lhes Transmitir Minhas Bençãos Sobre A Qual Retornarei Posteriormente Quanto A Seus Efeitos Hoje Eu Os Deixo Simplesmente Vivê-la Porque Isto É O Mais Importante Efusão De Energia O Novo Humano Curta Compartilhe Inscreva-se Muito Obrigada Tchau Tchau